A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Eu louvarei ao senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira me dá Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Porque eu vou louvar no céu Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Você declara agora assim ó Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o que? Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu senhor Ele é rei Ele é meu senhor Ele é meu senhor Ele é meu senhor Ele é meu filho Obrigado.